Música Mano, que porra é essa, véi? Música Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas Eu sou o Renato Garcia e esse é um quadro de terror do meu canal no Youtube E é o seguinte, galera, pra quem assistiu esse vlog Sabe que a gente foi uma cidade fantasma Isso mesmo, é uma cidade que não tem nenhum morador mais, galera Nada, não tem sequer um habitante nesta ilha No caso é uma ilha, né? A cidade fica numa ilha E desde então essa cidade vem tendo rumores, né? Muitas lendas Que o lugar é assombrado Que pessoas que vão visitá-lo acabam vendo coisas estranhas nessa ilha, nessa cidade E gente, nessa ilha tem um cemitério que parece ser abandonado Todo mundo fala que é abandonado, até eu digo que é abandonado Mas quando a gente foi visitar lá, tinha uma cova bem recente Ou seja, tinha acabado de ser feita Então a gente não sabe muito bem ser abandonado ou não Cremos que não Mas todo mundo fala que não tem coragem de entrar nesse cemitério abandonado Porque quando chove muito nesse lugar, galera Como os corpos ficam no chão E vai chovendo e a terra vai limpando a terra Dá pra ver até as ossadas, galera Ou seja, choveu muito Se você for lá no outro dia Você vai ver no mínimo as quatro ossadas no chão Ou seja, macabro, mano E é o seguinte, a gente visitou essa ilha A gente andou ponta a ponta Conversando com algumas pessoas que conhecem sobre essa ilha Tudo sobre a ilha, a gente tirou informação, galera E a gente pediu permissão pra gente entrar de noite nesse cemitério Mano, foi uma decisão que foi difícil de ser tomada Porque a gente pensou muito, conversou muito antes de entrar no cemitério Porque a única maneira de entrar nesse cemitério É indo de barco Ou seja, a gente tem que sair da cidadezinha Onde a gente ficou numa pousada Catar o barco e ir até o lugar Porém, quem que vai ter coragem de levar a gente lá? Então a gente encontrou alguém que vai levar a gente lá A gente vai de barco até a ilha Vamos passar pela cidadezinha Sem gravar nada Porque a cidadezinha, mano, não tem nada Eu não vou ficar perdendo tempo ali na cidadezinha Porque dizem que não tem nada na cidadezinha O foco mesmo é o cemitério Então, a gente vai encalhar na ilha de barco Vamos entrar com as armas e vamos direto ao cemitério Sem perder tempo Então, partir o cemitério abandonado com a equipe Caçadores de Lendas E lembrando, galera, apaga a luz da sua casa aí Pra ficar mais emocionante Se puder, assista sozinho Ou com alguém que tenha mais medo que você E vem mais um Caçador de Lendas E aí O que é isso? 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 O que está acontecendo? Bora, bora, bora! Vai Renato! Agora nós! Vamos! Eu escutei O que foi aquilo cara? Você escutou? Escutei Todo mundo escutou? Podia ser alguém brincando com a gente, não pode ser mano Você escutou? Você viu que ele chora? Vamos embora! Vai! Vai querer cortar? Você está maluco mano! Você está louco! Vamos embora daqui! Vamos embora daqui! Vamos embora! 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 Vamos embora!